Vamos falar de esporte agora. Começam hoje os Jogos para Pan-Americanos em Lima, no Peru. É o maior evento do continente, com a participação de mais de 1.800 atletas de 33 países. O Brasil marca presença com a maior delegação da história, 512 integrantes, entre atletas, técnicos, auxiliares e preparadores. 261 atletas, ou seja, 82%, são beneficiados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania. Boa sorte, então, para a nossa delegação, que já liderou o quadro de medalhas nas três últimas edições do Parapan.